Sentes-te injustiçado porque a aprovação da Festa do Havante favorece a esquerda portuguesa? Fazes planos de atacar a festa para impedir o seu bom funcionamento? Revestes-te nas propostas políticas dos partidos mais à direita? Então não saias daqui porque este episódio é para ti. É verdade, a indignação instalou-se por toda a direita portuguesa que não percebe o porquê da realização da Festa do Havante. E eu pergunto, mas porquê que não se faz uma grande festa a celebrar a direita portuguesa também? Será que esta solução agrada aos portugueses? Vamos ver. Os homens forem castrados quimicamente, mais hipótese eu tenho com as minhas vezes. Isto não merece uma festa? Ai, desculpem o atraso. Acabar com os homossexuais é acabar com a maior pandemia dos campos modernos. Não acham que devíamos festejar? Pensem nisso. Eu sou moldavo. E eu vim para Portugal roubar o emprego aos portugueses e as casas aos sem-abrigo. E eu acho que, sinceramente, pessoas como eu deviam ser deportadas. E eu acho que isso merece uma celebração. Isso merece uma festa. Ora bem, oferecer um indivíduo de raça negra a uma família caucasiana também não é dar um propósito. Isso merece uma festa ou não? Depois de ouvir estes testemunhos e com bandeiras tão fortes como o racismo, a castração química, a homossexualidade e a migração, apresente-vos a nova atividade política de direita que também não é de todo um festival. E a direita? E a direita? E a direita é a celebração política que faltava ao país. Um evento musical que traz nomes tão conhecidos como White Stripes No Black Mamba E os míticos Kill the Gypsy Kings Vais querer perder? Ora e se na Festa do Avanto o uso de drogas recreativas é o ponto forte, nesta festa também não vão faltar atividades que só um verdadeiro nacionalista conservador sabe apreciar. Começando por uma concentração de taxistas liderada pelo grande Jorge Máximo, que ficou conhecido pela sua magnífica intervenção sobre o que são as leis portuguesas. Porque as leis, dizem eles, são para se cumprir. Mas é mentira! A lei não é nada para cumprir. A lei é para cumprir para alguns. As leis, sabe como é que são? São como as meninas vivem. São para ser violadas. Depois da concentração haverá uma comitiva que irá insultar de longe os moradores da Cova do Amor. Será também realizado um debate sobre o número de BMWs que já foi comprado com o rendimento social de inserção. E para finalizar o dia, todos terão a oportunidade de tirar uma foto com semblante carregado em frente a uma tragédia nacional à escolha. Para além disso e para fechar em beleza, todos os participantes terão ainda direito a um brinde completamente grátis. Esta incrível t-shirt comemorativa com os três Fs mais importantes de Portugal. Futebol, Fado e Fátima. Se gostaste deste vídeo, já sabes, segue as redes sociais. Se por outro lado, ficaste fascinado com a ideia deste festival e gostavas muito de ti, pá, tenho pena. Tenho pena.